Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre leite. Marabá no Pará sediou a terceira edição do Encontro de Laticínios, Seminário e Negócios. Veja um resumo do seminário em vídeo, produzido pela assessoria de imprensa do Grupo Zucatele de Marabá. Aconteceu no Centro de Convenções de Marabá no Pará o terceiro seminário para Laticínios e o Grupo Zucatele esteve presente com a Genética Zucatele, representada pelo seu presidente Reinaldo Zucatele. O encontro visava o compartilhamento de novidades e tendência entre os expositores e os visitantes. O encontro contou com a participação de autoridades e empresários do ramo agnopecuário. Esse evento é muito importante para nós, né, de Marabá, do Pará e de todos os estados que estão envolvidos, né, Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Música E por falar em Laticínios, diretores da Abraleite e outros representantes do setor leiteiro se reuniram com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para pedir ajuda. Representantes do setor leiteiro e parlamentares se reuniram com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para apresentar as principais reivindicações da cadeia leiteira, a fim de mitigar os prejuízos à produção nacional. O presidente e alguns diretores da Abraleite participaram da audiência juntamente com o deputado federal Zé Vítor, o presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion, representantes da CNA, Fecoagro Minas e da OSB, além dos prefeitos de Pato de Minas e de presidente Olegário. Uma das principais demandas é o cessar das importações de leite em pó subsidiado da Argentina. O setor busca a implementação de medidas compensatórias devido aos impactos negativos causados à produção brasileira e aos produtores nacionais devido à prática de comércio desleal. Pacheco demonstrou compreensão em relação às reivindicações e se comprometeu a encaminhar um documento à presidência do Congresso Nacional com as propostas à presidência da República, que será elaborado pela Frente Parlamentar da Agropecuária. A visita ao senador Rodrigo Pacheco foi excelente, aonde ele expressou um entendimento da cadeia do leite, dos nossos gargalos e prometeu levar o assunto ao presidente da República para que fossem discutidas realmente ações estruturantes para a nossa cadeia. Ficamos satisfeitos e trabalharemos para que essas pautas continuem e possamos realmente criar situações bem positivas para a nossa cadeia do leite, principalmente para o setor produtivo que passa por dificuldades nesse momento. Nos últimos 13 meses, as importações de leite em pó aumentaram em 370%, mantendo-se acima de 150 milhões de litros por mês. A estimativa para outubro deste ano é que supere os 200 milhões de litros. Mais de 98% do leite importado pelo Brasil vem da Argentina, Uruguai e Paraguai. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil importou 1,5 bilhão de litros, superando todo o volume importado em 2022. Há uma estimativa de que as importações destes produtos atinjam um recorde de 2 bilhões de litros. Realmente o setor leiteiro está precisando de apoio do governo federal. O Brasil tem importado leite aí, mas precisa fortalecer mais a cadeia produtiva do leite no Brasil. A seguir, busca aqui no nosso programa. Aguarde! Por todo o Pará, cada estudante tem o poder de influenciar o seu futuro. Chegou o Enem Pará 2.0, uma plataforma lançada pelo governo do Pará, com professores renomados, materiais didáticos, exercícios autocorrigíveis e simulados. São mais de 1.200 aulas divididas em 15 disciplinas para todos se prepararem da melhor forma para o Enem. Com o Enem Pará 2.0, é você que influencia o seu futuro. Governo do Pará. Enem Pará 2.0, é você que influencia o seu futuro. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua! Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. A educação abre todas as portas, inclusive as dos seus sonhos. O Governo do Pará vai premiar o melhor estudante de cada turma das escolas estaduais com até 10 mil reais. O prêmio é para as famílias construírem, reformarem ou ampliarem suas casas por meio do sua casa. É o programa Bora Estudar. E para estimular também os servidores, o programa Escola que Transforma dará até três salários e meio a mais para os servidores que ajudarem a atingir as metas da educação. Governo do Pará. A Big Loja convida você e sua família para conhecer as melhores novidades da moda. Na Big Loja, você encontra a maior variedade de calçados de Parauapebas. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Roupas... Uma seção completa em jeans, roupas infantis, tecidos, relógios, bolsas, perfumes e muito mais. Compre e parcele tudo no crediário mais facilitado da região. Se você ainda não tem, faça já o seu. E você já ganha um limite para comprar na hora sem entrada. Avenida do Comércio, 73 Rio Verde, no centro de Parauapebas.